Música Mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu pai Basta no olhar Que o outro não espera Basta buscar cada pergunta Mesmo até matéria Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quanto é que tem Nada que tem É uma chama acesa Quanto é que tem Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Novas sensações Doces emoções Novas sensações E numa estação E numa estação Como uma primavera Sentimento e são Como uma canção Agora é melhor Sentimento e são Como uma canção Agora é melhor Será Será Para 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 Para